Fala galera, aqui é o Cadu e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre monográficos e orientador de TCC. Eu vou te falar se funciona, se vale a pena ainda comprar, se é seguro. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar um aviso muito importante que pode fazer você literalmente não perder o seu dinheiro comprando monográfico. Então fica comigo. Bom, para começar, o que eu acho importante com essa explicação para vocês entenderem é o que de fato é o monográfico. O monográfico é uma ferramenta que vai te orientar, te auxiliar a fazer o seu TCC. Ele não é um curso online. Então para mim isso já é uma grande responsabilidade. muitas pessoas têm, que eu vejo as pessoas tendo, eu decidi explicar aqui logo de cara para já ficar claro isso. Porque essa para mim é a grande vantagem do monográfico, porque se você parar para pensar, um curso, você pode fazer a disciplina que te auxilia a fazer o TCC na faculdade. Então eu penso que se você está pesquisando sobre o monográfico, você quer dar um passo a mais, porque se você está procurando por um curso, você poderia fazer lá na faculdade. Se você já fez isso e você ainda está com dificuldades, acredite que um curso online não seria a solução para você. Então, aí que entra o monográfico. Por que? Ele tem sim um curso, mas é um curso ensinando como se operar a ferramenta. Ele te passa um pouco da teoria ali, mas ele é dividido em várias etapas. Por exemplo, o simulador de títulos, o gerador de títulos. Eu faço jornalismo. Você bota o seu tema ali, por exemplo, jornalismo esportivo. E a ferramenta vai gerar um monte de títulos para você fazer. Então, acelera muito o processo, porque você já vai ter um direcionamento. Inclusive, ele cria tópicos assim para você ir seguindo. Então, aqui tem um pouco mais do que você vai receber no monográfico, por exemplo, o gerador de 10, que é o que eu falei sobre os títulos que você vai receber um ensinador de sumário para você. Você vai ter um questionariozinho que você vai responder de acordo com o tema do seu trabalho. E ele vai modelando de fato o teu TCC, vai dividindo as partes. E o melhor de tudo, porque no final, depois que você já tiver terminado, ele exporta o seu trabalho para o ODI já seguindo as normas da ABNT. Isso daqui é uma mão na rota, galera. Porque, não sei vocês, mas eu acho um saco isso. Eu sou meio procrastinador, além ainda tem esse agravante. Então, para mim, escrever já é complicado. Demora um maior tempão para escrever um texto assim, mais de minha autoria. Imagina um texto acadêmico, né? Que tem todas essas questões, as normas, que é tudo muito detalhado. Então, é complicadíssimo. Então, eu acho que isso daqui já vale muito a pena. Aqui, como vocês podem ver, são os depoimentos de pessoas que já compraram monográfico, como vocês podem ver. Tem pessoas de vários meus cursos aí, que é neuro e psicopedagogia, acho que é isso aí. Comerência e transcurso, que é a pedagogia, pessoal de ciências sociais, deixa eu ver, administração, a comunicação, que é o meu curso. Tem de tudo, galera, que é a enfermagem, serviço social. Se vocês quiserem acessar esses depoimentos e acessar essa página, de fato, eu vou deixar o link aqui na descrição do site oficial para vocês acessarem e isso me leva o que eu aviso que eu falei. O monográfico é um dos produtos mais vendidos do Brasil dentro desse nicho, né? De educação, de universidade, de TCC. E você sabe o que acontece quando alguém se destaca, né? Aí na internet, vocês vão encontrar muitas pessoas vendendo monográfico de forma pirata. E não caiu nessa, tá, pessoal? Porque, além de você pagar o mesmo preço, porque eles vão querer ter uma margem de lucro, né? Você não vai receber os bônus que o produtor te oferece, né? O produtor do Lastivo, que é, ele é o orientador de TCC, né? Ele mesmo, ele foi por anos, teve essa disciplina nas universidades, então ele é uma autoridade no assunto. Ele, além de todo o produto, né? De tudo isso que você recebe, ele te oferece vários bônus aqui. Cadê? Aqui, ó. Bônus de como fazer um TCC do zero usando monográfico. Esse daqui é tipo uma série em vídeos que mostra um TCC sendo construído, de fato, do zero usando só monográfico. Então, você pode assistir esse daqui pra tentar se guiar mais ainda, né? Mais um guia pra você de como utilizar a ferramenta. Um grupo secreto no Facebook, né? Onde ficam os outros alunos e o suporte do produtor. Você pode ter contato com várias pessoas, trocar experiências, tirar dúvidas, caso você tenha. Então, um ambiente adequado é muito mais favorável pro aprendizado, né? Eu penso assim. Entre outros, né? Modelos de slides, PowerPoint, e-book com roteiro pra apresentação. Um roteiro pronto, né? Pra caso você precise apresentar o seu TCC, você já ter um passo a passo, um roteiro pra você, que é principalmente pra você que tem alguma dificuldade com a apresentação. Toda essa história é muito simples. Mas você, pra você que tem um problema, né? Com a apresentação, essas coisas, é mais um guia aqui pra te ajudar. E além de todos esses bônus, você vai poder receber o suporte, né? Que eu ia estar até dizendo isso aqui. Você pode ter o suporte a contatar o produtor de várias maneiras, né? Você pode via chat online, e-mail, você vai ter grupo de WhatsApp, e também vai ter direito a uma aula semanal com a turma. Isso daqui você não recebe, tá, pessoal? Vocês não vão receber se vocês comprarem de maneira pirata. Porque produto pirata é geralmente uma cópia, né? Você vai receber o quê? O que tem gravado já, assim, algumas aulas básicas, assim. Isso daqui é ao vivo, essas aulas semanais. Então, logicamente, não tem como eles te entregarem, né? Só o produtor pode te entregar isso, entende? Por isso que eu tô falando que não vale a pena. Vocês vão pagar o mesmo preço, e não vão receber todos esses bônus. Por isso, é muito importante que vocês comprem no site oficial, que como eu falei, pra ajudar vocês, eu deixei aqui já no link oficial, no primeiro link da descrição do vídeo. Então, vai lá, depois que acaba o vídeo, valeu? Se vocês ainda estão com dúvidas se vale o investimento, né? Se vai investir no monográfico, o produtor te oferece 30 dias de garantia, né? O que eu acho que é tempo suficiente pra você testar com calma, ver as vídeo-aulas lá pra você entender a ferramenta e poder, de fato, utilizar as ferramentas com a maior eficiência possível, e se tentar se habituar ao ambiente do monográfico. Vi os depoimentos de outras pessoas lá na comunidade do Facebook. Então, eu super recomendo, eu acho que não tem nada igual no mercado em nível de... nesse nível de ferramenta, né? De tão completa, com tantas funcionalidades e com suporte tão atencioso quanto do monográfico e do Douglas Chiba. Outro aspecto importante é que tem dois tipos de acesso monográfico. Um individual e um grupo, né? Logicamente. Quem estiver fazendo trabalho individual pode pegar esse, né? Mas caso você esteja fazendo em grupo ou queira economizar, sei lá, uma grana, né? Pode juntar com seus amigos, então você tem direito a quatro acessos. Você e mais três colegas do seu grupo de TCC pra fazer a compra. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero realmente ter ajudado vocês e tenha sanado todas as suas dúvidas. Caso ainda tenha ficado alguma questão, podem deixar aqui nos comentários abaixo. Vou ficar muito feliz em tentar ajudar vocês, tá? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.